Eu sempre me interessei muito pelo lado artístico, tanto que em 2014 eu comecei a fazer teatro, comecei a participar do Ministério de Teatro aqui da PIB e eu gostava demais, assim, eu participei do Natália Lu e do 2014 também no ano passado, além de vários outros projetos. Se você existe mesmo, por que você não está lá com a gente? Por que nós andamos em direção como alguém que caminha no escuro? Por quê? E em 2014 eu também comecei a fazer violoncelo no Espaço Vida e Música e eu também gostava demais, mas para mim era mais como um hobby, tanto que na época eu queria fazer moda na faculdade ou algo do tipo. Mas logo a ideia de fazer moda foi ficando de lado e era muito difícil, assim, você escolher alguma coisa para ser sua profissão pelo resto da vida. E cada vez mais a música foi se tornando algo importante para mim. E eu também comecei a perceber a arte como uma maneira muito incrível de evangelizar e alcançar pessoas. Então eu decidi que eu ia fazer, tentar o vestibular para a música e eu comecei a fazer o curso preparatório do vestibular do EVM. E foi muito importante, porque eu pude me aprofundar mais e saber muitas coisas que eu ainda não tinha conhecimento e me ajudou demais. O meu objetivo era passar na Belas Artes e em licenciatura em Música. Então chegou o dia da prova, né? Primeira fase foi ok, conhecimentos gerais, passou, mas quando chegou a prova específica eu fiquei muito nervosa. Primeiro eu me atrasei no primeiro dia, aí no segundo dia eu, para mim, assim, eu fui muito mal na prova. Eu estava tremendo demais e eu saí de lá pensando que eu não ia passar. Eu já estava pensando, ah, tudo bem, eu vou tentar esse ano de novo. E então eu já vim orando e pedindo para Deus que eu passasse somente se fosse da vontade dEle. E então eu esperei. E depois de esperar um período e orar e continuar nesse nervosismo de espera, saiu o resultado. E eu já acerto de que eu nem tinha passado, né? Já fui para a lista lá embaixo nos não classificados e meu nome não estava lá. E daí eu subi assim e vi que meu nome estava entre os classificados e eu fiquei muito, muito, muito feliz. E eu passei no vestibular e... E... E aí E aí